Por eu ser um homem A minha jornada foi triste também Perdido nas trevas desta vida ingrata Tudo me maltrata, tudo faz sofrer Sou um prisioneiro nas grades do mundo Sou um vagabundo que vivo a beber A minha jornada não tem valeiro Sou um bandoleiro perdido no espaço Sou filho de alguém que não conheci E nunca senti O calor de um abraço Não sei de onde fiz o resto de alguém Vagando no mundo não sei pra onde vou Sou ave sem ninho, sou folhas caídas Sou tapete velho que alguém já pensou Sou oceano de águas paradas Praia abandonada na ilhas perdidas Não consigo nada, em tudo eu falho Sou puta de orvalho nas folhas sem vidas A minha jornada não tem paradeiro Sou um bandoleiro perdido no espaço Sou filho de alguém que não conheci Sou filho de alguém que não conheci E nunca senti O calor de um abraço De um abraço Souco 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 E aí